Ah não, é do Google não é possível velho, não tá chato meu, tá que mala, porra velho, ah não atender meu, não atender não, porra, olha lá, ele desligou, E aí mano? Fala, o que que é velho? Cara, tô animado aí velho, nosso show né, dia 28 em Piracicaba né, e já tem muita gente querendo o show, depois nós vamos pra Bragança né, vamos fazendo o circo do Tubinho, Sim, no céu, consegui um patrocínio, consegui patrocínio velho, pro nosso show, parece uma empresa interessada, porra, da hora velho, graças a Deus, fim de ano, vai pôr uma grana no nosso show, que empresa? Ah, empresa grande velho, Cobase, certo, Cobase, mas eu fechei com eles né, que durante o show, a gente vai pôr muita ração da Cobase numa vasilha né, e você vai comer né, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar de quatro né, assim, como se fosse um animal, e comer a ração da Cobase, comer uma tigela cheia. Tá achando que eu sou palhaço velho, tá achando, tá me comparando a um animal, tá achando que eu sou uma atração, você acha que as pessoas vai, 600 pessoas no teatro é uma atração de circo, pra ver um animal do zoológico se alimentar, tomar no teu cu velho, você me respeita filha da puta. É uma ação promocional, é uma ação promocional, é só pôr uma coleira velho, você também, você pode comer em pé, mas vamos pôr uma coleira e você come na tigela da Cobase. Eu vou pôr um osso, eu pego um osso na Cobase também pra enfiar no seu cu, pra arrebentar seu cu, mas se foder você velho, sinceramente. Mano, você tá falando isso aí, nós vamos perder o patrocínio. Então fecha outra coisa, tanta coisa pra fazer. Eu consegui 120 reais pra você comer, 120 reais você vai ganhar velho, pra comer uma tigela de ração da Cobase, agora você vai falar de osso no cu, você tá desrespeitando o patrocinador, a gente vai perder esse patrocínio cara. 120 reais eu ganho vendendo o cartão da sua mãe aqui, do virtual. Não, vai se foder velho, eu tô vindo com um trampo bom pra você velho. Ah, trampo bom velho, preciso ficar em casa, vai lá e faz essa porra sozinho. Porra, vai se foder cara, vai pra você comer uma ração que... Vá pra puta que pariu cara, tá, vai se foder você, sai fora cara, vai vai. Desgraçado. Vá o bandido, filha da puta é você velho, você já me atrapalha velho. Já minha voz tá ruim, tem três aberturas do programa pra gravar amanhã bicho, tá, você tá enchendo o saco. Desgraçado, desgraçado. Ai, desligou velho, tá vendo, desligou. Calma. Olha, é, põe aí o gif do gordo da carne, olha aí o gordo da carne, né, o balão da carne, olha lá, tá vendo, ó. Comendo, né, o osso lá, na verdade ele acabou meio que chupando o osso, né, deixa aí o vídeo do balão da carne. Ah, pela minha experiência ele faz isso muito bem. É o balão do Beto Bombi, viu, você chupa osso também, Mike? Ou coisa sem osso, você chupa? Osso? Óbvio que eu tô falando de osso, você acha que eu chupando o quê? Ih, eu quero minha caneca com o Danilo, e a seguinte legenda, Bumbum Permuteiro, olha aí mulher, vendeu uma caneca, meu. Caralho, fazia tempo que a gente não vende uma caneca, né, tem que escrever, olha lá, tá vendo, ó. Ah, Danilo Bumbum Permuteiro, né, tem que escrever isso aí, velho, do Google. Gabriel 459, 50 reais, caramba, ele pagou 10 reais a mais pela caneca, Mike, ganhou 10 reais a mais pela caneca, obrigado, viu? Mano, 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 mano. Sai fora, um minuto fora. Ah, pá, eu tô feliz, tô comemorando. Ah, não, é coisa ridícula, sai fora, tirou, né, velho, tirou, sai fora, vai, 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 passa, 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 passa daqui, vai, se fuder. Aqui, ó, a caneca Bumbum Permuteiro, né, você compra a caneca virtual, né, 40 real, né, a caneca virtual e ainda você ganha a chance de escrever o que quiser na caneca, né, por isso que é a caneca virtual, né, olha que maravilha. Quem comprou essa caneca aqui foi o Gabriel 459, né, obrigado, Gabriel. Gabriel, daqui a pouco, Gabriel, aquele, o Emanuel vai lá, ai, tô vendendo aí a sua caneca, né, puta chato, meu, chato pra calar, ó, tá vendo? Não é possível, velho, não é possível isso. Ah, cara, ah, o que que é, velho? Você já, o Emanuel, o Emanuel me falou na DM, você tá colocando eu com um negão pedreiro no fundo e eu comendo bisteca, é fora de contexto. Vamos parar com isso aí, vai tomar no seu cu, cara. Ok, e vai... Se você ficar colocando isso aí, todo o dinheiro que você tá ganhando aí é meu, porque você tá usando a minha imagem, cara. Olha, primeiro, a caneca que nós vendemos, ela é, você é pessoa pública, então a gente tá fazendo aqui como pessoa pública, né, se a Disney fosse lá na pirataria, nos bufês aí, ia valer todo mundo. Então você não, nem a Disney faz isso, não é você que vai vir botar o dedo e fazer, né, então... Eu não sou, eu não sou pessoa pública, o meu nome é uma marca de credibilidade, né, você tá usando ele, eu construí meu nome com credibilidade e você tá usando ele. Uma marca de merda, né? Tá louco, você tava... Vai se fuder, né, velho? Vai se fuder. Que marca, né? Daqui a pouco você vai falar igual, ouvinte, eu sou uma ideia, acima de tudo eu sou uma ideia. Ah, para com isso. Peraí, peraí, que o meu telefone tá tocando um minuto, peraí. Ah, velho, eu não vou ficar esperando se atender o interfone, velho. Desculpa, então. O que que é? Subi, peraí, ô. Chegou o permuta. É só no portão aí. Sim ou não? Sim, é só de vertical, sim, mas volta. Falou. Que isso? Velho, sai. Ô, velho. Já volto. Ô, se preserva, velho. É, uma hora, velho. Uma hora. Isso aí. É, vai tá na Sônia Abrão. Vai chegar lá na assessoria de imprensa da SBT. Pô, disseram que você falou isso. Cara, é, vai dar bosta ainda, viu? Vai dar bosta. Aqui, ó. Olha lá. Eu tô com problema de saúde nessa foto. Não é justo, né? O Danilo Gentili. Cara, difícil, né? É bem difícil botar você no ar, velho. Sinceramente. Era mais bonitinho, né? É, porque... Mano, eu vou falar real, velho. Eu vou falar real, velho. Isso aí agora passou dos limites, mano. Eu tô com problema de saúde nessa foto que você tá usando. Então, velho. Isso é um problema de saúde, velho. Isso aí é pra... Isso é um problema de saúde, velho. Você poderia ter morrido, né? Choque anaflático. E, cara, você não morreu. Isso aí significa vitória. Por que você tem que ficar reclamando? Tudo reclama. Não. Não, velho. Isso aí eu tô com problema de saúde particular. Você vai tirar essa porra ou vai me dar esse dinheiro? Esse dinheiro é meu, velho. Não. Cara, já é difícil vender caneca, viu? Fim de ano. O povo tem presente pra... Isso aí não é uma caneca. É que isso aí não é uma caneca. Isso é uma foto muito mal montada. É caneca virtual. Quem é retardado que acha que isso é uma caneca? Caneca virtual. Depois o cara... É uma café virtual? Não. Não, então. Mas é caneca virtual. O cara vai cortar o vídeo e vai ver. E ele vai mostrar. Tem que comprar minha caneca virtual. E ele escolhe o desenho que ele quer. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Gabriel. Digo, eu quero minha caneca com o Danilo e a seguinte legenda. Bumbum permuteiro. E a gente só fez, montou. O pessoal da arte montou aqui no programa e tá aí. Vai fazer o quê, cara? O pessoal da arte fez o quê? No pente? Não, não. Mas desculpa. É pro nosso bem, né? Não, tá certo. O que que é, cara? Você é da arte. Só isso. Primeiro que você não tem pessoal da arte. Você tem um vagabundo que pega uma foto e um jpeg mal feito e aplica em cima de outra. Segundo, isso aí não é uma caneca. É que é virtual, cara. É que é virtual. Não. É uma caneca virtual. Então, como é que funciona? Me explica. O cara vê, velho. É simbólico. Ah, então é assim. O cara pega um café virtual, põe na caneca virtual. Puta, como você é burro. Usa a boca virtual dele, pé, e depois vai mijar virtual. O café que ele tomou numa privada virtual. Você é burro demais, cara. É só... O virtual não é filha da puta. O cara quer o ambiente do programa, velho. O cara quer o ambiente do programa. Ah, vai se ferrar, velho. Vai, vai você. Vai abrir aí. Vai abrir. Vai, vai. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Isso é uma superação sua. Uma superação. Vai abrir a porta pra menina aí. Vai receber na sasquenga aí. Vai pegar a doença venérea de novo, né, velho? É um filme. É a doença venérea, né, velho? É, se eu pegar, você vai pegar a foto do meu pau bichado e vai pôr numa caneca, que é isso que você faz com menos doença, velho. É, velho. Você é um filho da puta. Caralho, velho. É, é isso aí. Toma cuidado, velho. É a baixaria. Toma cuidado. Esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu. Quem vê cara não vê doença venérea, viu, meu? Quem vê cara não vê doença venérea. Toma cuidado. Ah, se fuder. Tô falando pro seu bem. Esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu. Tá, tá bom. Esse dinheiro é meu. Ó, quinta-feira eu vou tá aí por São Paulo. No centro eu vou aí depositar no teu cu. Tá bom? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Tá, beleza. Tá. Paguem dinheiro. Não é, desmai. Vamos lá. Vai. 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 Obrigado.